Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, do programa Olho Vivo, na manhã desta sexta-feira. Já que iniciou o programa política, a gente vai falar, é claro, de política com o Gustavo Lacerda, chefe de cartório eleitoral aqui do município de Guaporé, responsável pela 22ª Zona Eleitoral. Gustavo, um prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio TV Liberal. Bom dia. Bom dia, José Cláudio Ciro. Prazer estar aqui pelo convite. Agradeço já em nome do cartório eleitoral, da juíza eleitoral, convite para a gente ocupar esse espaço aí de grande alcance para nos comunicarmos com o eleitorado, com os candidatos e aí passarmos informações irrelevantes para esse pleito que já é muito movimentado, já está movimentado não só em Guaporé, mas em todas as cidades do Brasil aí a população já está envolvida com isso. Bom, começando pelo óbvio, a 22ª Zona Eleitoral agrega quantos municípios? Nós temos seis municípios, Guaporé, Serafina Correia, Dois Lajados, Montauri, União da Serra e São Valentim do Sul. Nós estamos hoje com quase 40 mil eleitores. É um eleitorado bastante grande para a história da comarca, né? A gente nunca teve um número tão grande de eleitores. Muitos eleitores jovens no último ciclo eleitoral foram fazer o seu título. Então, hoje a gente está com um eleitorado muito grande. A gente tem um cartório que está crescendo realmente por conta desse aumento também de eleitores. Crescimento de partidos também. Historicamente, a gente nunca teve tanto partido, Zé. E a gente está aqui para fazer a eleição da melhor forma, mas claro, a gente está muito, muito, muito cheio de serviço por conta desse aumento de demandas pelo eleitorado e pelos partidos, candidatos, etc. Pois, o senhor falou dos partidos, nunca na história de 120 anos de Europoré, quatro candidatos, vários partidos. São mais de 90 candidatos à vereança. Vai ser um ano puxado, hein, Gustavo? Vai, vai. Essa época, José, a gente já estava com todos os candidatos julgados, deferidos ou indeferidos, quando o caso, nas outras eleições. E esse ano, pelo aumento de pedidos, a gente ainda não conseguiu julgar. A gente estima que até o final da semana que vem todos estejam julgados, mas justamente por conta desse aumento de candidatos e partidos, a gente ouve esse aumento de demanda, a gente está atuando para acelerar o quanto antes. Aproveitando esse deixo aí, Gustavo, muitos pedidos de indeferimento? Não, nós não tivemos até o momento nenhum indeferimento. Não tivemos indeferimento nenhum. Ninguém pediu nada? Não, a gente tem alguns pedidos de renúncia, né, um candidato de outra cidade, de Montauri, renunciou, mas até o momento todos estão aptos a concorrer, a fazer campanha, então a gente ainda está no período de análise documental, né, desses candidatos, eventualmente pode ser que falte algum documento para um candidato ou outro, a gente está nessa fase preliminar ainda. Talvez exista a possibilidade de algum indeferimento, mas até o momento todos estão aptos para concorrer. Gustavo, ainda nessa mesma batida, eu, por exemplo, não fiz biometria. Eu posso votar igual? Pode, uma boa pergunta, José. A gente tem, como norte, como o padrão que o eleitorado precisa saber, não é exatamente a biometria. O eleitor precisa se informar se ele está regular. Porque a gente, desde a pandemia, a pandemia suspendeu essa coleta biométrica. Então, o eleitorado que compareceu de 2020 até 2022 não teve biometria coletada e continuam regulares. Eles podem votar mesmo sem ter biometria. Então, o eleitorado, em geral, precisa saber isso. Ah, estou regular, estou suspenso. Isso que eles precisam ver. Estando regular, mesmo sem biometria, pode votar normalmente, vai poder participar. A gente até conta, voltando à questão do pleito, José, que nessa eleição a gente vai ter um comparecimento recorde, inclusive. A abstenção nas eleições municipais gira em torno de 12%, 11%. A gente estima que, no máximo, 8%, 7% devem faltar por estarem em outras cidades. E essa questão de logística, de estrada e ponte, pode não ocorrer um fenômeno de ausência nas urnas? Também. A gente até tem algum mapeamento nesse sentido, porque dos nossos municípios, aqueles que nós atendemos, São Valentim do Sul é aquele que está mais afetado, por conta da ponte de Santa Bárbara. Então, a gente tem alguns relatos de eleitores daquela região que não compareceriam por conta desse problema de infraestrutura. Mas, com relação às outras cidades, a gente não tem nenhum relato e a gente tem visto um engajamento muito grande do eleitorado justamente para fazer campanha, para apoiar seu candidato. E nesse sentido que a gente acredita que haja uma redução no número de abstenções. Bom, Gustavo, todo ano muda, sessão muda, fecha uma, abre outra. Por exemplo, eu tenho aqui, para mim consultar, eu tenho o aplicativo do título eleitoral. Exato. Se você quer consultar, onde vai votar, se mudou a tua urna, pode fazer isso. Tudo pela internet, pode ser pelo aplicativo do e-título. A gente também tem o portal do TSE, do TRE, em que o eleitor não precisa fazer o download do aplicativo, mas ele pode colocar os seus dados lá e ver qual é a sua situação, se está regular, onde vota, o endereço. Inclusive, até pelo aplicativo, dá para fazer o caminho pelo Google Maps, pelo mapa ali, ele já te dá o roteiro, quando você não sabe onde você vota, ele já diz o caminho certinho de onde você está para o seu local de votação. Exatamente. Muitas vezes, por exemplo, se eu volto na Escola Bandeirantes, são várias sessões, você bota no aplicativo e vai ter ele lá no pavilhão correto. Exatamente. E o Bande é interessante, porque tem duas entradas. Tem o Bande, a escola e o Alex. É, eu entrei do lado e a minha era lateral. E era lateral. É, e aí tem que sair, fazer toda a volta no quarteirão lá. Então, realmente, essa funcionalidade que a Justiça Eleitoral criou recentemente tem sido um facilitador logístico para até evitar filas no domingo. Ainda dentro dessa... Ocorreram muitas mudanças de urnas, seja Dois Lagatos, seja Montauri, seja Leandro da Serra, ou mais ou menos fica dentro do que foi o último pleito? Fica dentro exatamente igual. 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 Não muda nada do último pleito. Porque teve, na última eleição, teve uma mudança drástica. Teve uma renumeração de sessões. Renumeração. A gente teve, isso referente às eleições de 2022, tá, José? Em relação a 2020, realmente foi pior ainda, porque a gente tinha um problema nacional de falta de urnas. E com redução de urnas, a gente tinha que aglomerar sessões, acumular muito eleitor nas sessões, na eleição da pandemia, na municipal de 2020. Então a gente teve uma redução grande de sessões para aquela eleição. Mas foi só para aquela. Então as eleições subsequentes já vieram com a sua condição normal, digamos assim, né? E para essa eleição a única questão que nós temos é especificamente na linha sétima, que lá a gente possui duas sessões atualmente. E para essa eleição a gente resolveu juntá-las, porque elas têm um eleitorado pequeno. Então elas vão ficar concentradas numa urna só. Mas é uma questão que não afeta o eleitorado, porque eles continuam indo no mesmo lugar, não tem nenhum problema logístico para eles. Eles só vão se direcionar para uma única urna. Bom, Gustavo, o senhor próprio falou e de fato se confirma pelas estatísticas, nós temos um número recorde de partidos e um número recorde de candidatos. E muitas vezes não é nem por maldade, é por desinformação. O que pode ou não pode o candidato fazer? Até nas linhas básicas, porque botou um banner no candidato, ah, não pode. Eu queria saber do senhor o que pode ou não pode, quais são os cuidados, regras básicas que os candidatos muitas vezes leigos não sabem como se comportar diante da questão das regras eleitorais. Sim, em linhas gerais, José Clouseira, a gente tem, a gente até tem uma cartilha, os partidos já receberam essa cartilha do que pode e o que não pode, também está disponível no site do TRE, essa cartilha, mas assim, bem em linhas gerais, a regulamentação da propaganda eleitoral é ampla, mas o que a gente costuma orientar, que é o que mais se pratica? Publicidade em vias públicas, essas publicidades precisam estar identificadas com o CNPJ, do candidato, ou da coligação, ou do partido, né? É preciso que... Então, explicando, Clouseira quer botar um banner dentro do canteiro, vai lá e se explica direitinho. Isso, o serviço gráfico tem que seguir a norma da resolução. Da resolução. Tá. Não é proibido, desde que siga a resolução. Exatamente. Até que não tenha, não ofereça risco, né? De visibilidade, risco para terceiros, que uma placa venha, tem regras básicas. Exatamente. Então, assim, as placas... Poluição visual. Exato. Essas restrições vieram ao longo do tempo. Antigamente, era uma poluição visual tremenda. Isso que me lembra. Era um candidato, um do lado do outro, a dificuldade... E um ela arrancava do outro. Exato. Então, a gente tem uma série de normas que restringiram bastante. Em vias públicas, é preciso que se respeite a trafegabilidade, a visibilidade, como o senhor mencionou, o tráfego de pessoas e de caos. Precisa ser normal. Essas placas publicitárias não podem afetar a mobilidade das pessoas, dos carros. Então, esse é o ponto mais chave. E aqui, a gente realmente não enfrenta problemas. A gente sempre vê que as propagandas estão seguindo a norma vigente. E também, um outro ponto que também é muito comum aqui, é o adesivamento dos carros. Esse é um ponto que também é preciso tomar cuidado, porque essas placas precisam respeitar uma metragem específica. Então, respeitada essa metragem, acredito também que as gráficas, quem presta esse tipo de serviço, já tem conhecimento. A gente realmente não enfrenta problemas com isso. Em outras cidades, em outras eleições, a gente já viu que carros que foram completamente plotados e se caracterizavam até como outdoor. Hoje em dia não acontece. Então, a gente vê que esses são os principais pontos. Manter a normalidade de tráfego de pessoas e respeitar a metragem máxima para propaganda em veículos e esses materiais publicitários impressos, todos dentro da normatização. Gustavo, a última eleição foi atípica, em virtude da pandemia. Não tinha que ter concentração, as pessoas trabalharam mais na questão digital do que presencial. Nesse pleito, por exemplo, showmício, carro de som, comícios, shows artísticos, como é que funciona isso? Está tudo liberado? Não, ainda bem que não está tudo liberado. Até essas questões de showmícios, eventos que na verdade têm um aporte financeiro muito grande e foram vedados há algum tempo. Aí fica um desequilíbrio econômico. Exatamente. Então, a vedação para esse tipo de evento é justamente para que não haja esse desequilíbrio econômico. Os candidatos têm a sua certa autonomia de gastos. A gente sabe que cada um tem o seu poder econômico, o seu poder aquisitivo, mas há um limite para isso. Então, se fosse permitido, até mesmo antigamente era permitido outdoor. Outdoor é um tipo de propaganda que é mais caro e é muito mais alto o alcance por conta do tamanho. Então, já foi vedado. Aquele impacto visual, né? O impacto visual é um custo alto. Então, os candidatos que têm menos poder aquisitivo não tinham condições de ter outdoor. Da mesma forma acontece com showmício, com esse tipo de evento mais midiático, justamente para não afetar o equilíbrio da disputa. A gente tem também, José, com relação a comícios, isso também está normatizado na resolução 23.610, que é permitido, carreata é permitido, mas somente em carreatas. Somente em carreatas. Não pode mais. Não pode sair o carro. Volte no Zé, porque não vá a pé. Não, exatamente. Antigamente, José, os carros de som passavam toda a cidade, a milhão, cada candidato. Hoje em dia, isso não pode mais. Mas somente para carreata, passeata, pode ter um carro de som na frente. Para eventos específicos. Eventos específicos, exatamente. Mas, como regra geral, isso também. Acho que o eleitorado até tem mais boa vontade de ouvir o candidato e de participar da eleição quando não tem esse tipo de propaganda ostensiva. Porque, às vezes, a gente não quer receber aquela poluição sonora na nossa casa. E a gente está recebendo sem pedir. Então, o fato de haver essa proibição de carro de som à vontade, como era antigamente, é favorável para que o eleitorado não se canse do pleito antes do domingo da eleição. E brindes. Eu sou do tempo que era camiseta, era disputado, era chaveirinho, abridor de garrafa. Pode brindes? Não pode também. Não pode também. É poder econômico, né? Poder econômico e também há uma questão aí de até possível compra de voto, né? A depender do benefício que se concede ao eleitor, pode ser caracterizado como compra de voto. Então, foi vedado também o fornecimento de brindes. Mas, ao mesmo tempo, o eleitor, individualmente falando, pode se manifestar e manifestar sua preferência com o uso de boné, com o uso de bandeira, mas isso não pode ser dado como um presente do candidato ou do partido. Isso é uma manifestação livre de cada um, isso é permitido, né? Mas desvinculado daquele candidato daquele partido. Bom, Gustavo, os que inventaram isso aqui, todo mundo é cientista, todo mundo é jornalista, todo mundo é multimídia, todo mundo é influenciador. Até onde vai os limites, mesmo não sendo candidato? Mesmo o cara que está fazendo uma mídia para o seu candidato, foi contratado, vai ser pago para fazer... Quais são os limites da internet? Dizem que é uma terra sem lei, não é bem assim, né? Não, não é assim, não. José Closser, a internet, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, tudo isso veio para ficar. Não adianta a gente querer... Não, 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 não vamos lutar contra. Não dá para lutar contra. Mas tem limites, né? Tem limites, tem limites. E esses limites precisam ser respeitados. Vou dar um exemplo bem simples que acontece com base na legislação eleitoral. Os candidatos, eles só podem fazer propaganda na internet nos sites que eles mesmos indicam. Nas suas redes sociais, eles precisam indicar para a justiça eleitoral onde que eles vão fazer as suas veiculações. Se não houver essa comunicação, eles não podem fazer a campanha na internet. Por exemplo, o José Closser tem o Instagram do José Closser. Ele precisa informar aquele link, aquele perfil e ali ele pode fazer a campanha. Claro que pode ser mais de um, pode ser dois, três, quatro, enfim. Pode ser a quantidade de redes sociais que aquele candidato tem. Mas é preciso que seja no nome do candidato. Ele não pode, por exemplo, pegar o Instagram da Rádio Liberal e usar o espaço da Rádio Liberal para fazer a sua propaganda. Não pode propaganda paga. Não, por exemplo, eu tenho meu Insta, eu quero apoiar o Sebastião. Perfeito, mas aí... Mas tem o limite também, tem que informar que eu estou a trabalho do Sebastião. Eu não sou, não é para mim, é para o Sebastião. Vou usar a minha plataforma para trabalhar para o Sebastião. Não, o Sebastião precisa usar a rede dele. O Sebastião não pode usar a sua rede. Os que estão usando, inclusive, tem aqui em Iguaporé um perfil falso que mete pau em todo mundo. Ah, não, mas aí eu acho que, acredito que essa situação está fora da alçada da justiça eleitoral. Isso não foi informado para a justiça eleitoral e acredito... Mas se alguém denunciar, ela vai levar os órgãos competentes. Exato, isso vai ser apurado porque está em desconformidade. E hoje se descobre, né? Se descobre facilmente. Quanto a isso, não tem nenhuma dificuldade. É claro que a gente não consegue saber tudo o que está acontecendo na cidade, porque isso depende também da fiscalização dos cidadãos. Então é importante também, é importante que você tenha falado, que daqui a pouco tem um perfil fake fazendo uma campanha difamatória contra alguém. Isso precisa ser passado para o Ministério Público, para a justiça eleitoral, para que a gente apure a responsabilidade, se eventualmente há realmente uma irregularidade, para a gente poder apurar os responsáveis e identificar quem foi que provocou, que causou aquele ilícito. E nós temos também que ter cuidado, você que está me acompanhando agora, até passo essa informação para o Gustavo, não tem que ficar toda hora denunciando qualquer coisinha, porque nem tem estrutura o cartório eleitoral, nem a justiça eleitoral, para ir atrás do ciclano, diz que ciclano, coisas fúteis. Tem que ter um pouco também de responsabilidade na hora do denuncismo. Exato, a gente tem observado, talvez a gente pode citar de uns 8, 10 anos para cá, uma certa maturidade do eleitorado e não procurar denunciar algo sem fundamento. Então a gente já faz também esse tipo de orientação, porque não basta, tipo, eu acho que está errado. Não, é preciso que haja um embasamento legal para que haja uma denúncia minimamente fundamentada. Mesmo porque tudo tem um custo. E não dá para gastar muito para ficar investigando fofoca íntima. Exatamente, e a justiça eleitoral, principalmente na eleição municipal, a gente não se depara só com problemas processuais, com fiscalização de propaganda. A gente tem toda a parte logística, José, a gente tem que cuidar ainda da parte de urnas, tem que vistoriar locais de votação, tem que treinar mesários. Então tudo isso que chega para nós, que não tem fundamento ou que daqui a pouco é algo que possivelmente não seria uma demanda judicial se não fosse o período eleitoral, atrasa o nosso trabalho. Então a gente, é claro, não devemos desestimular a fiscalização das pessoas, mas é preciso que a fiscalização seja responsável. Com a fiscalização responsável, todo mundo sai ganhando. Então é nesse sentido que a gente fala. A gente tem liberdade, mas tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. A gente não pode também denunciar o que eu acho. A legislação e o direito estão aí justamente para que todos respeitem. O direito foi construído não para o José Claucira, o José Claucira acha A e o Gustavo acha B. Não, não é certo isso. A legislação determina o que pode e o que não pode, o que é regular e o que é regular e com base nisso que a gente atua. E é com base nisso que o cidadão deve atuar também. Bom, para informações e até mesmo para conversar com o cartório eleitoral, é através do WhatsApp, através das plataformas digitais ou é presencial? Existe um horário diferenciado? Por favor. A gente nesse período agora de agosto até outubro, a gente está até novembro, dezembro até, até a diplomação a gente pode dizer assim, nós estamos ininterruptamente abertos, de domingo a domingo. Agora direto. Direto. Tem alguém de plantão sempre lá. Sempre alguém de plantão. E a gente tem o WhatsApp também disponível e o celular do cartório. Hoje em dia, já por conta de custos, o tribunal deixou de fornecer o telefone fixo. A gente tinha um telefone fixo tradicional, muitos, muitos anos, mas de dois anos para cá a gente tem só o telefone móvel e o WhatsApp de contato. E é claro, agora nesse período a gente está aberto e todos os dias o eleitorado pode comparecer lá, os candidatos, os partidos podem ir lá para receber informações, orientações que eventualmente a gente pode fornecer. E mesmo porque o WhatsApp hoje tem valor jurídico, né? Eu sou intimado, eu já fui intimado pelo oficial de justiça, pelo WhatsApp, tem valor jurídico. Então, se for intimado, tanto você pedindo informações quanto prestando informações, é valor jurídico. Com certeza. É até um meio mais formal do que o presencial, né? Está documentado, está ali, é escrito. Então, é uma prova com certeza válida, juridicamente válida. E a gente utiliza bastante, inclusive. A gente utiliza para convocar mesários, eventualmente para fazer comunicações e intimações, como você falou. Sim, inclusive o contato ali com a Demarcio, as informações de tempo de rádio. Exatamente. Tudo que a gente pode fazer pelo WhatsApp, ele facilita muito para nós, porque ao mesmo tempo que ele é informal e rápido, ele também é uma forma de registrar aquele contato. Então, para nós, é um avanço, né? E eu acho que para todo mundo é um avanço também. Às vezes a gente liga para uma pessoa, a pessoa não atende. Mas a gente manda mensagem, a pessoa responde na hora. Porque o WhatsApp, hoje em dia, o celular é mais do que um telefone, hoje em dia. Ele é um computador na mão, então as pessoas às vezes preferem responder por escrito do que atender o telefone. E a gente está acostumado já com esse tipo de prática e tem funcionado muito bem. Bom, Gustavo, o que a gente pode dizer? Que os candidatos sejam prudentes, responsáveis, uma boa campanha a todos e que façam realmente um grande pleito. E nós, assim como vocês estão aí, ininterrupto, trabalhando, estamos também de forma ininterrupta oferecendo espaço à justiça eleitoral para que ela chegue também com as suas informações aqui de Direito Deve. Muito obrigado. Eu agradeço, é meu, agradeço ao educatório eleitoral como um todo, pelo espaço, José, pela oportunidade que a gente tem aqui de prestar um serviço público, né? Pela Rádio Liberal, o veículo é bastante grande. E que fica ali também, não viu agora? Vai ver amanhã de manhã, vai ver no domingo, está ali. Exatamente, está gravado, da mesma forma que no WhatsApp. Exatamente. A hora que quiser pode acessar, a gente agradece. A gente, até eu peço mais um espacinho para pedir. Não, tranquilo. Não, e falaremos em outras tantas oportunidades até o Plateville. Com certeza estaremos à disposição. Mas que a gente tenha uma campanha limpa, sem lixo nas ruas, uma campanha de alto nível, como a gente espera que seja. A população de Iguaporé, as cidades aqui que a gente atende também, são uma população esclarecida e que os candidatos mantenham esse padrão, o padrão da população, das populações aí do nosso eleitorado. É um prazer fazer a eleição aqui, já estou aqui há quase 10 anos e sempre transcorreu da melhor forma possível. Esperemos que continue assim e estamos realmente à disposição, José. Muito obrigado, Gustavo Lacerda, chefe do cartório eleitoral da 22ª Zona Eleitoral, concedem Iguaporé, tenham todos os senhores um bom dia, um abraço. Eu queria mandar um abraço. Vamos lá. Um abraço para duas pessoas. Duas pessoas. O meu filho Pedro e a minha filha Rafa, um beijo do pai, amo vocês. Um abraço. O Pedro e o Rafa. O Pedro e a Rafa. E a Rafa, o Pedro e a Rafa. Tá bom, obrigado, Gustavo. Sempre simpático, solícito e um profissional de primeira lei. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho